Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias de sete e sete e sete e sete e sete e sete. Hoje tem sido o meu nome da promoção Relágio, junto com o Jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Apenas. O que você está aprendendo? Obrigado. Apenas. Bailada. Quem quer honrar é burguê? Conheça o Ministério Internacional, esse ano é no Graça, o Governo de Ornaterra. Sede Nacional, Rua Barando do Renteiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, 7-20715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as versões e que o drive. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Que é fãs de Deus. Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Ventos Notífica na Metropolitana AM 1090, que o reace o seu drive. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as versões espirituais. Madrugada com Jesus Cristo homem na Rádio Metropolitana AM 1090, que o reace o Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério da CNA, de Nova Iaçu, na Rádio Tropical AM 830, que o reace. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as versões espirituais. Roubaram o carro! Pai! Pai! Grita o filho do jardim. Acabaram de roubar o nosso carro. Você viu os ladrões? Vi. E você acha que conseguiria reconhecer os? Não. Mas eu não tenho a placa do carro. É morto. Há as notícias, por favor. 26! 26! Chicago State Free WLS Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentados. Carta faz benefício sair mais rápido. Servidor público e nativo, por motivos de doença, pode requerer prioridade. Veja na página 23 do dia o modelo de carta utilizado para solicitar urgência no pedido de revisão. Na página 25, na sessão país, filho do Leonardo, sai do coma. Após um mês, Pedro acorda no hospital. Dá um oi à mãe e diz como se chama o pai. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, imóveis que ficam perto dos corredores exclusivos de ônibus, valorizam 150%. Nas páginas 38 e 39, na coluna de Léo Dias, casamento de Bela e Graciane, custou pelo menos 600 mil reais. Na página 21, na coluna de Olímpio Alboço, o governo vai reduzir o imposto e carro novo ficará mais barato. O Pepetes inspira os meninos da favela. Léo, de 7 anos, disse assim, queria ser policial como ela. Em ensaio fotográfico de beleza das policiais femininas que trabalham em UPPs, publicado em O Dia, foi elogiado pelos mordões. Soldado Laura recebeu o carinho das crianças da favela. Na sessão ataque, rodada vitoriosa para Caiocas. Herreira, 3 gols e não é fantástico. Fogão goleia o São Paulo por 4 a 2 de virada, com 3 gols de Herreira e Lidero Brasileiro. Vasco bate o Grêmio por 2 a 1 e Fluminense vence o Corinthians por 1 a 0. João Paulo II rejeitava gays, mas fazia negócios com eles. A igreja não os quer, mas para fazer negócios sim, afirmou os homens que compraram sua casa do Papa viajante. O casal gay comprou o apartamento que foi de João Paulo II. Madri, Espanha. O apartamento foi de João Paulo II e está agora sendo ocupado por um casal de homossexuais que se casaram em 11 de julho de 2008. Anos antes, o arsivispo La Roscara ofereceu o apartamento e eles gostaram da ideia e fez a negociação. Por seu lado, no Vaticano, o Papa Pente XVI, os discursos de ano novo em 2008, para comparar a homossexualidade com a ameaça que a mudança climática representa para o planeta. De acordo com o ex-comunicado, rejeitando a proposta de aprovar a descriminalização universal da homossexualidade de 66 países apresentados no dia da ONU. No Vaticano, tudo é simulado. Em primeiro lugar, para negociar com o casal homossexual o apartamento. Aí sim, se mostraram abertos quando eles estão interessados em algo em seu benefício. Por outro lado, há por de lado a comunidade gay que são tão seres humanos como nós. A esses você pode chamar de poesia? Acho que sim. Missão Sinistra de João Paulo II, parte 1 Roma João Paulo II é um Papa misógino e culpado por milhões de mortes por AIDS. João Paulo II se opôs ao controle de natalidade, aborto e alterações na função diminuída das mulheres na Igreja Católica. Tem sido elogiado como um ser humano extraordinário e santo, como, na verdade, é um defensor da intolerância, submissão e desigualdade de gênero. Recebido tais elogios extravagantes, é uma indicação do feitivo que tem sobre a sociedade, segundo o RWOR.org. João Paulo II liderou uma campanha mundial para impedir que as mulheres tenham igualdade e anular os progressos alcançados. Afirmou que as mulheres não devem controlar a sua reprodução e, normalmente, ordenou a seus seguidores a se dedicar e estabelecer ou fazer cumprir as leis neste sentido. É impossível quantificar o sentimento humano que tem causado essa campanha contra a mulher. Aqueles que não têm meios de controle de natalidade ou serviço de aborto, perderam o controle de suas vidas e seu futuro e não podem ser dissociados das mulheres presas em casamento e cheios de violência emocional, físico e sexual. João Paulo II viajou pela África em meio à epidemia de AIDS e ordenou aos sacerdotes para proibir o uso de preservativos, mesmo como medida preventiva e espontágio. Em 1988, ele disse a um congresso de teólogos, a doutrina moral da Igreja não permite exceções, mesmo para as pessoas infectadas com a AIDS ou aqueles que querem usar preservativos para prevenir a AIDS. Mas os padres e freias de todo mundo foram obrigados a espalhar mentiras de que os preservativos não impedem que o vírus da AIDS, o que causou protestos por parte da Organização Mundial de Saúde. Essa oposição preservativa tem levado milhões de pessoas, no presidência católica, a uma morte horrível. Quando os católicos não aceitam a posição oficial sobre as mulheres e a sexualidade, João Paulo II, disciplinado, punha a hierarquia mais conservadora e lhe desordenava a obedecer. Ele disse que as mulheres nunca podem ser sacerdotes, assegurando que as mulheres têm um papel menor na Igreja Católica, porque elas são inferiores e pecaminosas. O Papa dedicou grandes esforços para bloquear qualquer problema para as mulheres, cobrindo as suas ações com um véu de confusão e justificação. Missão Sinistra de João Paulo II, Parte 2 João Paulo II, Papa digno da Idade Média Roma, segundo o site rw.org. Durante o seu reinado de quase 27 anos, João Paulo II teve a certeza de que a Igreja Católica era um bastião conservador, retorna o mundo, atacou a libertação social, ideias modernas, científicas e a igualdade das mulheres. Desde o início, como nenhum outro Papa, ele viajou o mundo, 104 viagens, quer dizer, para certos países em uma campanha incansável para promover uma visão rígidamente conservadora da moral da humanidade e da sociedade, protegida como uma alternativa promissora para o sofrimento e alienação da vida moderna. Ao ignorar a verdade, a sociedade apresentou ao Papa João Paulo II como um campeão sem medo da liberdade. Mas João Paulo II incluiu violentamente as vozes dissidentes e rejeitou aqueles que se opunham e ele tentou remover a Igreja Católica atual e eles continuaram a questionar e desafiar os seus editais. Incentivou os misticismos religiosos mais afrasados e a ideia de que o Papa é a voz infalível de Deus na Terra, em uma fonte aberta à ciência e à verdade. Estimulou a fantasia da mitologia católica tradicional como milagres e desde então, e desde João Paulo II, a missão reacionária coberta com um bel de maioridade divina. É importante lembrar a hipocrisia da sua resposta ao do sexual de crianças por pares católicos. A resposta do Papa foi chocante. Ele se opôs a uma proposta da hierarquia da Igreja dos Estados Unidos. Não tolerariam qualquer incidente e pediu para continuar e proteger o sacerdócio. A posição de João Paulo II foi clara. Tolerância a zero para o aborto, controle de natalidade, relações amadas do mesmo sexo e o direito ao aborto, por outro lado, construiu uma defesa agressiva do poder terrestre da Terra e dos privilégios dos sacerdotes à custa de milhares de crianças. E agora, as notícias do site Bonfushiko. Morre o cantor Robin Gidd, integrante dos B.D.s. Ele tinha 62 anos e lutava contra um câncer. Morreu ontem, domingo, dia 20, aos 62 anos, um músculo inglês, Robin Gidd. Há dois anos, ele lutava contra um câncer no colo e no fígado. A notícia foi confirmada pelo portavoz da família através de um comunicado. A família de Robin Gidd, dos B.D.s., anuncia com grande tristeza que Robin faleceu hoje na sequência de sua longa batalha contra o câncer e cirurgia intestinal. Pedimos que a privacidade da família seja respeitada neste momento muito difícil. Gidd estava internado num hospital particular de Londres e havia sido submetido a uma traqueostomia há cerca de uma semana, depois de ter passado 12 dias em coma. Um tumor secundário desenvolvido recentemente e uma pneumonia deixaram o artista ainda mais habilitado. Devido ao fato de seu estado de saúde ser muito complicado, os médicos previam que caso Robin Gidd conseguisse recuperar a cirurgia e dos dias em coma, ficaria com muitas sequelas e teria de reaprender a andar. Os B.D.s. eram formados pelos irmãos Barry, Morris e Robin Gidd e, em seus atransitários sucessos, em 1966. Em 2003, Hugo sofreu com a morte de Morris Gidd, pianista e irmão de Andy Robin, vítima de um ataque cardíaco durante uma cirurgia no intestino. De formação original, só Barry, que é mais velho, três anos, continuou a vida. É, mas o integrante dos B.D.s, aí há grandes novens testemunhas, viu? Já há nove anos tinha partido o Morris e agora partiu o Robin, né? Para a grande novens testemunhas. E agora, a última do jornal André Moins. E a última do jornal André Moins, jornal cheio de notícias até o fim, suposto que o vício da SBB Renata fazendo sexo quase na internet, o material foi postado em um blog. Mais um caso de um dos indivíduos de imagens últimas agitou a internet. Dessa vez, Renata Dávila, a Renatinha, teve um vício supostamente da SBB fazendo sexo com o ex-namorado. O músico, o filho de soldado, foi postado na rede. A atriz Carolina Dicma, também passou pelo mesmo problema recentemente, quando o Hackers publicou a posta da atriz nua em um site por no lado. O ex-namorado de Renata foi um indício em seu Facebook que a postagem das imagens não foi feita por ele, mas sim por Hackers. Olha, gente, eu não gostei de vídeo nenhum, meu computador foi hackeado na época pelas fotos e parece que agora postaram os vídeos. Putz! Escreviu o rapaz, escreviu o rapaz com a Maria Minha Gerais na madrugada de hoje em... no micro-blog. No período em que a ex-namorada estava no BB12, Felipe, que eu entendesse, está falando da vida íntima dos dois, chegou a dizer em conversa com o outro tio que Renata é muito maneiro. Vale lembrar que durante o reality show, Renata, que é a capa da revista Playboy deste mês, Maio teve três relacionamentos, Jonas, Rafa e Ronaldo. Procurada para comentar o caso, Renata não foi encontrada pelo site do Chico, porém já se sabe que o senhor advogado está tomando as revidas providências com relação à oferta à vossa. Muito obrigado pelo acompanho pela audiência, o Jornal André Mourinho, em sessão 1975, de hoje, segunda-feira, 21 de maio de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se viu o Brasil e o melhor dia da tua vida, abençoada, pessoal. Acabei de fazer o Brasil e então continua. Assim é a Lampai. A gente se viu o Brasil e a Lampai. A gente se viu o Brasil e a Lampai.